Deputada, qual a importância de se debater a atual proposta do governo sobre a reforma da Previdência? Bom, é importante porque eu acho que a primeira luta que nós temos que fazer é irmos contra e derrubar a reforma da Previdência, porque ela, de certa forma, ela vai desregulamentar a Previdência Pública no Brasil, né, derrubando os três pilares da Seguridade Social, que é a assistência, saúde e aposentadoria. E isso, de certa forma, quer dizer, a população carente é a que mais vai pagar o preço dessa reforma da Previdência. Em ampliando a idade também, né, ou seja, mesmo ampliando o tempo de contribuição, não é uma garantia que o salário será integral. Chegando lá no tempo de contribuição e de idade, vai se aposentar com 60% do salário. Então, vai ser instituído o regime de capitalização, o que é o regime? É um carnezinho que todo mundo vai ter que pagar mensalmente para poder se aposentar com salário integral. Nós, professores, vamos ter uma perda maior ainda, né, porque acaba de vez a aposentadoria especial, porque hoje a professora, ela se aposenta com 25 anos de contribuição, mais 50 de idade. Se o homem, 30 de contribuição e 55 de idade, você vê que aumenta a contribuição para 35 anos e, ao mesmo tempo, 60 anos de idade, professor e professora. Olha o ataque frontal às mulheres. É uma reforma que ela ataca as mulheres. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo é que as professoras e os professores não vão se aposentar nem aos 60, nem aos 62, mas lá para 70 anos de idade, porque, enfim, nós temos, no caso das professoras, para além de ter o local de trabalho, a gente não tem um único. Para uma determinada disciplina, a gente dá aula em seis escolas e depois tem que chegar à noite em casa e tocar ainda a jornada do lar. Então, é uma reforma misógina, machista, né? Ao mesmo tempo, você observa que as mulheres pagarão um preço muito caro nessa reforma, porque você vai, por exemplo, pelo benefício de prestação continuada. A maioria são mulheres, pega, então, 51% de quem recebe esse recurso é composto por mulheres. Depois, a aposentadoria por morte, a maioria são mulheres, né? Então, quer dizer, é uma reforma que ataca frontalmente as mulheres. Então, nós temos que derrubar essa reforma da Previdência. E o Brasil está precisando, na verdade, é do quê? De renda, trabalho, né? Para que a Previdência não seja deficitária. E a reforma tributária solidária é uma alternativa a essa proposta do atual governo? É a que deveria estar sendo apresentada, né? É uma reforma tributária que preveja taxação de grandes riquezas, né? Que, enfim, quem venha poder ter avião pague também PVA, né? Quem tem navio pague. Quem tem navio, quem tem avião? É pobre? Não. Eles são todos isentos de pagar. E também acabar com essa isenção fiscal. Por isso que tem que ter uma reforma tributária, né? Solidária. Porque a gente também quer crescimento econômico. E para ter também empresário, também tem que se sentir na reforma. Então, isso tem que ser, não é uma briga versus empresário, não. É mostrar que se tiver uma solidariedade, né? O que acaba acontecendo é que as duas partes ganham. Por isso é necessário.